ai gente tudo bem com vocês? estou cansada cheguei agora na feira eu comprei hoje na feira um peixinho fresco que é para fazer um vídeo com vocês comprei aqui uma carrinha de pão já botei na água porque o povo fica passando a mão na feira e aqui já comprei uma carrinha de banho aqui, vocês não sabem, eu não sei se vocês colar com o meu lixo, coração de boi isso é uma delícia, isso aqui ó, coração de boi e para completar, humm, as pepinhas, muito bom também e aqui a alçada da sopa, olha lá tá vendo gente? a feira eu já comprei, agora já estou lavando aqui para guardar passar um vinagrezinho, né? uma vez por dia para guardar aqui é boa de lomba isso é boa gente, enfoca e é isso ai, agora estou laçando aqui o negocinho vale e aí e aí